Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua E no meu piruzinho, brinquedinho, ele mesmo que assumiu Você vai ver o que ele disse, meu mano, que nunca pegou uma mina modelo que parece Miss Que erro Só conheço o modelo pra ver Budi Pô, LK, Degobrama, Pelé, final da Batalha do Punk, edição 200 Tudo o nosso, edição de 200 especial, se inscreva no canal com o mesmo da história Pô, eu tenho telefone pra fazer brrrr Degobrama, brrrr, vai Pelé, Budi Pô, LK, brrrr Tá barulho quem gostou da rima de Budi Pô, que pê cá Barulho quem gostou da rima do Freestyle, do meu mano, o Degobrama e Pelé Morro, Degobrama e Pelé Budi Pô, que pê cá Morro, que ganha pra campeão certo Budi Pô, que pê cá Compou a hoje, tá bacado E de 5,5,5 Obrigado.